Jovens, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Esse vídeo, ele definitivamente, opa, ele definitivamente não é para pessoas que vêm com aquele argumento assim Ah, Ciro, seu canal não é disso. Ah, Ciro, você podia parar de falar de política para não deturpar o seu canal. Até isso eu já escutei. Mas, jovens, se eu não falar disso, se eu não falar disso, não pode haver a possibilidade de não existir mais o meu canal. Pelo menos para a maioria das pessoas. Então, vamos conversar hoje, uma conversa bem franca, bem honesta, do que eu acho que pode acontecer. Se esta PL 2630 passar, ou se ela for aprovada à base da canetada, como já houve ameaças aí, tá? Então, vamos conversar. E aí, galera, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro, do canal CJ Porto Tech. Jovens, esse vídeo não é para você que não busca informação. Sabe o que é o maior mal do brasileiro? O maior mal do brasileiro é o tal do... Como é que eu vou explicar? O tal da ociosidade, tá? O brasileiro, ele fica naquela assim, ah, não, não vamos... Vou mexer com isso, não. Porque isso não vai... Se a gente ficar quieto no nosso canto, ninguém vai perceber que a gente tá aí. Tá. Eu recebi um comentário ontem, um rapaz até de uma forma muito educada, colocou assim no meu Instagram. Cara, cara, foca no seu trabalho, não mexe com política. Não destrua o seu trabalho. Bom. Jovens, e teve outro que falou assim comigo. Você já pensou que alguns dos seus espectadores podem ser esquerdistas? Você está ofendendo eles. Ô, jovens, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Pode soar ruim para alguns, pode soar ok para outros. Mas eu tenho que falar sobre isso. O canal é meu. O Instagram é meu. O Facebook é meu. Por enquanto. E, por enquanto, eu faço neles o que eu quiser. Tá. Se você gosta, ok. Se você não gosta, paciência. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Tá. Vamos lá. Jovens. Se a PL 2630 passar ou for aprovada na canetada, como muitos estão dizendo aí que vai acontecer. Pode ser que muitos de vocês não tenham mais acesso ao meu canal. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas está acontecendo uma guerra interna, uma guerra entre uma troca de farpas. Não é bem uma guerra ainda, uma troca de farpas com a galera que está defendendo isso aí, mas as grandes techs, tá. As big techs, vamos dizer assim. Quem serão as big techs? Esse cara que você votou nele aí, ó, pode falar pra você quem são as big techs. Presta atenção. A gente está discutindo aqui o Elon Musk, hein? Eu acho que nem uma criança de cinco anos fala tão bem igual esse camarada aí. Bom, jovens, então, esse cara que não sabe falar Facebook, ele está lá querendo ditar o que você pode dizer ou não nas redes sociais. Aí, quando a galera fala assim, não, isso é pelas crianças, cara, a coisa mais nojenta que existe, estão sambando em cima de crianças violentadas. Mas, isso é muito triste, pra querer aprovar um ato de censura. Vocês não estão entendendo errado. Deixa eu explicar pra vocês de uma forma bem simples, tá. Quando o seu amiguinho fala assim, isso tem que ser aprovado para que a galera do lado de lá pare de falar fake news. Ok? Eu sou totalmente contra fake news, tá. Sou totalmente contra fake news. Só que tem um detalhe. Nesse projeto, há um parágrafo que diz que a imunidade parlamentar se estenderá às redes sociais. Ou seja, lá dentro do parlamento não tem só gente de esquerda. Tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem gente de centro, tem gente isenta. E todos eles estão livres pra falar o que quiser na internet, passando PL ou não. Resumindo, os políticos terão imunidade parlamentar nas redes sociais. E aí vem o primeiro erro dessa PEC. O segundo erro. Jovens estão comprando uma briga com as big techs. As big techs têm no Brasil um mercado muito amplo. O WhatsApp, por exemplo, é o mensageiro mais usado no Brasil. Tá? É usado pra trabalho. É usado para muitas coisas. É usado pra coisas ruins, pra extorsão. É. É. Como toda mídia hoje é. Inclusive, a sua TV, o seu rádio, as suas mídias offline também tem esse probleminha aí. E vamos lá. Então, quer dizer que... Os culpados da desgraça do mundo, da desgraça que acontece no Brasil o tempo todo. De toda violência, todo roubo que acontece há décadas e décadas e décadas no Brasil. Toda violência causada aqui nesse país, inúmeras vezes, cara. Inúmeros anos, em décadas. É culpa do Google. É culpa do YouTube. É culpa do WhatsApp. É culpa do Facebook. É mesmo? É mesmo. Que coisa, né? Então, antes do WhatsApp, do Facebook, não havia roubo. Não havia mortes. Inclusive, era até mais do que hoje em dia. Então, tá. Outro erro. Eles estão comprando uma briga com as Big Techs, como eu disse. Você percebe que o negócio não é bom quando o Google coloca na sua página inicial, no dia da votação, dentro da suposta votação, porque na hora que eles viram que eles iam perder, eles tiraram a votação, porque eles falaram que só vai votar no dia que eles tiverem votos para ganhar, o que eu acho uma coisa completamente anticonstitucional, porque democracia não é a opinião, é expressar a opinião da maioria. Então, se a maioria lá estava para votar contra, quem é um para falar não vai votar porque só vai votar o dia que for ganhar? Para mim, isso é antidemocrático. Não sei nas leis do Congresso, para mim, isso é antidemocrático. Outra coisa, acionaram um órgão de defesa do consumidor para processar o Google em R$ 150 mil, porque o Google colocou na sua página inicial a seguinte frase, a PL das fake news pode mudar para pior o jeito a internet no Brasil. Só isso. Por quê? Porque não tem nada. De fake news é isso aqui. Eu vou deixar o link na descrição aí do site da Câmara, da PL 2630. Lê a PL, pelo amor de Deus. Não fique acreditando só no que o Felipe Neto está falando, não. O Felipe Neto está rico, gente. O Felipe Neto está milionário. O Felipe Neto quer cargo no governo. Ninguém percebeu isso ainda, não? Olha só. E lá, por causa disso, o Dino da Silva Sauro chegou lá e falou, nós vamos acionar um órgão de defesa do consumidor, porque isso aqui é uma publicidade enganosa. Gente, o Google postou uma coisa na sua própria plataforma. Não tem financeiro. O Google simplesmente postou uma coisa na sua própria plataforma. Não tem órgão de defesa do consumidor. E aí, depois, ainda queriam obrigar o Google a colocar uma mensagem a favor da PEC. Gente, se isso já não é uma censura, eu não sei o que é. E agora, eu vou falar para vocês o que eu acho que vai acontecer. Então, você que tem um coraçãozinho fraco, você vai ter que segurar a onda aí. Vamos lá. Primeiramente, a troca de farpas deles com as Big Techs, com o Google, com o Meta e com o Twitter, a briga desse pessoal com as Big Techs, está fazendo o quê? Está fazendo com que as Big Techs já comecem a trancar as portas para o Brasil. Se essa PEC for aprovada, jovens, nem Google, nem Meta e nem Twitter vai querer operar dentro do Brasil de forma normal. Normal, o Rumble não opera dentro do Brasil, tanto que tentaram chegar no Rumble e falar assim, ó, eu quero que tira tudo aí de certa pessoa do Rumble. O Rumble virou e falou assim, eu não vou tirar, eu não trabalho para vocês, eu nem tenho sede no Brasil. Então, se vira aí. O Rumble cagou e andou para eles. Mas o Google, o Meta e o Twitter tem sedes no Brasil, eles têm um servidor no Brasil, tá? Então, tem o Google Brasil, tem o YouTube Brasil, tem, entendeu? Se o Google fechar as portas e falar, eu vou embora daqui porque não é viável mais para mim, o que vai acontecer? Muita gente desempregada, tá? Muita gente desempregada, tanto criador de conteúdo, quanto pessoas que trabalham nessas plataformas. Por quê? Se elas vão embora daqui, elas não vão ter que ter sede aqui. Então, automaticamente, essas pessoas estarão desempregadas. Para você acessar o Google, Facebook e tal, você vai ter que usar uma VPN. Ah, sim, mas eu vi no Play Store, lá, a VPN de graça não funciona. VPN de graça, jovens, ela tem limites de servidores. Você acha que quando todo mundo estiver usando ao mesmo tempo, vai ter um servidorzinho lá para você? E uma coisa, outra coisa, VPN para valer, ela tem que ser paga, tá? Você tem que pagar um plano por mês, por mês. Eu achei aí até de R$ 700 por ano, tá? Ah, Ciro, mas é tranquilo. É, por cartão de crédito. Você trabalha, você é menininho aí de 15 anos que está aí batendo palma aí, falando que tem que acabar mesmo com a fake news. Você, você, você tem R$ 700 aí para pagar na VPN? Talvez seu pai tenha. Mas e se por acaso esta situação influenciar no emprego do seu pai, que pode influenciar, tá? Pode influenciar. E você, e seu pai ficar desempregado, ele vai pagar VPN para você ficar assistindo seu Minecraft no YouTube? Não vai. Não vai. Meta. O Meta é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Imagina o Brasil sem WhatsApp. É só isso que eu quero falar para vocês. Imagina o Brasil sem WhatsApp. Imaginou? Isso pode acontecer, Jogos. Pode acontecer. Sabe por quê? Tem uma lei, uma meta, uma cláusula nessa PL que diz que qualquer mensagem enviada mais de cinco vezes pelo mesmo número durante duas semanas pode ser considerada spam de envio em massa. Você já pensou que aquele memezinho que você tem no seu WhatsApp, que você mandar para cinco pessoas, o WhatsApp vai ter que registrar o seu número e mandar para um órgão fiscalizador, para o cara fiscalizar o que você está compartilhando? Você acha que eles têm pessoal e tecnologia para isso? É inviável, gente. É inviável. E outra coisa, nessa PL das fake news, não tem explícito o que é fake news, o que é discurso de ódio. Não tem explícito o que é. Então pode ser o que o dono da bola quiser. Vocês estão entendendo a brecha que isso abre? Jovens, eu concordo que tem que acabar com a fake news. Olha o que a inteligência artificial do Twitter está fazendo. Se você postar uma fake news no Twitter, o Twitter arrebata ela na hora, a inteligência artificial do Twitter, vai lá e fala, isto é fake news. Isso não existe. Tanto que está deixando muitas dessas pessoas aí, ó, com dorzinha de cotovelo, por causa disso. E aí quando você fala assim, ah Silvio, você não tem que falar sobre isso, você não tem que envolver em política, porque se o canal não é disso, você já pensou que amanhã pode não existir o meu canal? Por quê? Vamos supor. Ah não, beleza. Aprovou, o YouTube encerra seus trabalhos aqui. Eu estou falando que o YouTube vai encerrar? Não. Mas a perseguição em cima já está acontecendo antes de se aprovar. Imagina como será depois. E aí o YouTube sai do Brasil. Beleza. O meu canal vai continuar no servidor, mas o meu canal ele é salvo no YouTube Brasil. E se eles deletarem todas as contas do YouTube Brasil, como é que eu fico? Eles podem fazer isso. Eles não estão mais operando aqui no Brasil. Aí eu posso comprar uma VPN e upar o meu canal lá nos Estados Unidos. No servidor dos Estados Unidos. Beleza. Só quem tem VPN vai me assistir. Você querendo ou não, o meu conteúdo faz isso aqui, ó. Porque eu falo de uma forma brasileira para os brasileiros. Eu não falo de uma forma brasileira para os americanos. Eu nem sei falar inglês. E assim são muitos canais aqui no YouTube. Muitos canais vão simplesmente morrer. E aí vem o erro maior. Essas pessoas acham que o YouTube, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp serão deles. Não. Só vai ter nós aqui dentro. Só nós vamos manter. Se as plataformas não ficarem no Brasil, como serão só deles? É um tiro no próprio pé. Eles estão achando que vão dominar as redes sociais. Quando, na verdade, eles vão ficar sem elas tanto quanto a gente. Vocês estão entendendo como é que esse povo é burro? É igual o outro lá. Não, vou aumentar imposto para aumentar arrecadação. Aí as pessoas vão ficando desempregadas, vão parando de consumir, não arrecada imposto e fica tudo na mesma. Sendo que o imposto é uma coisa que quanto menor, mais se arrecada. Porque as pessoas vão consumir mais. O brasileiro, jovens, ele precisa de educação. O brasileiro precisa de emprego. O brasileiro precisa de saúde. O brasileiro, ele precisa de qualidade de vida. O brasileiro não precisa de censura e de imposto, não. Vocês estão entendendo a lógica do negócio? Como é que o negócio é uma coisa mais absurda? E tem gente que defende. E tem gente que fala. Você não mexe com isso. Gente, como? Como ficar calado vendo que está todo mundo conspirando para transformar isso aqui numa China? O Di Alves fez uma colocação muito interessante no vídeo dele, que foi o seguinte. No YouTube, empresa americana, capitalista malvadona, tem vídeos de gente defendendo a Coreia do Norte. Vai lá morar na Coreia do Norte e faz um vídeo defendendo os Estados Unidos, para você ver o que acontece com você. Tá? Jovens, é tão claro. Jovens, é tão claro. E assim, você ficar nesse pensamento de, ah, não mexe com isso, não. Vive a sua vida. Ô velho, me desculpa. Eu não sei fingir que eu sou uma pedra. Eu não sei fingir que eu sou uma pedra. Agora, se você sabe fingir que você é uma pedra, cuidado, viu? Cuidado, que um belo dia você vira fundo de aquário, tá? E vai ter um monte de peixe cagando na sua cabeça. Gente, isso impacta todo mundo. A empresa que eu trabalho, é uma empresa enorme. É uma empresa top aí. Tudo nela é, todos os armazenamentos, serviço de nuvem dela e tudo, é Google Drive. É Google Drive. Imagina se o Google sair daqui. Essa empresa vai começar a pagar o serviço dela em dólar. E o dólar é caro. Um dólar é cinco reais. Vai começar a pagar o serviço em dólar. Vai começar a fazer tudo em dólar. Vai começar a virar aquela bagunça. E aí, imposto subindo. Aí, você não consegue. Aí, vai ter que usar o quê? Vai ter que usar VPN pra trabalhar numa empresa, pelo amor de Deus. Ah, não, mas aí o governo dá um jeito. O governo cria uma rede social dele. Eu calco o governo e fio essa rede social. Desculpa, gente. Desculpa, mas não tem como falar sem falar um palavrão. Tá? Eu quero ter a minha liberdade de poder ir na internet. Jovens, vocês acham que Essa regulação das redes sociais vai atingir a Deep Web? Que é onde a coisa... A maior sujeira acontece. Você acha que vai atingir Deep Web? Não vai. Não vai. Porque o cara que usa Deep Web, O servidor dele tá lá na casa do caralho. Isso vai regulamentar. É você que tá no seu WhatsApp, No seu Facebook, No seu Instagram. Isso não vai mexer na Deep Web, não, jovens. Você acha que esses caras aí, Esses camaradas que ficam orquestrando essas coisas, Você acha que eles fazem isso no WhatsApp? Pode até fazer, mas é um buíce. Esses caras fazem isso em Deep Web, velho. Pelo amor de Deus. E aí você tá achando aí que o cara tá lá Falando essas palavras bonitas aí, Falando Facebrute, Elomushi. Você acha que esse cara aí sabe alguma coisa de internet? Ah, não, gente. Nem é difícil demais. E esse aqui é meu último vídeo sobre isso, tá? Eu não vou falar mais. Se você quiser viver nessa bolha aí de desinformação, Na bolinha do Felipe Neto, Cuidado, viu? O dia que essa bolha estourar, O único que tem onde segurar é ele. Você não. Fechou? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.